Aí rapaziada, metei marcha hoje em Hoje estamos com ela, com a safada 160 do Luiz Bora peste ruim Bora, bora, bora Aí rapaziada, a motinha dele, ó Os ferrinhos, opa Caralho Escapamentinho Fortuna, ó Hoje nós vai Nós vai causar com ela aqui agora Nós vai precisar ir ali no centro ali Muita peste ruim, nós vai precisar ir ali no centro ali Já começa que nós já estamos com pressa, né Eita porra Já começa que nós já estamos meio que atrasados Já, né Ó o barulhinho, rapaziada Você é louco Caralho, mano Caralho, você viu o cara fez, mano Jogou a bituca de cigarro em nós Ai, cara E aí, rapaziada Bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje estamos com ela, hein 160 160 Essa aqui é a mais pedida, né Da Honda Mais vendida, né E essa cor aqui é difícil de achar, hein, mano Ô, essa aqui é a edição de aniversário? Não, essa não De aniversário é a roda dourada lá, tá Ah, entendi Mas essa aqui é a mais carinha delas, né É, essa aqui Essa sua aqui é o quê? Titã? Titã 160 Mano, eu nunca sei o, tipo, titã, fan Eu nunca sei, mano, a diferença delas É pouca coisa, mano A Star, tá ligado Ela não tem a carenagem do tanque Já é freio a tambor e roda de Roda arraiada Ah A panzinha é quase igual a titã A carenagem daí é menor É mais curta Eu sei que uma da outra muda a roda, né É, roda Ah Aqui já é roda de liga, né Eu acho que a maioria delas é roda de liga, não é não? É só a Star não é Arraiada E aí, rapaziada, o que vocês acharam? A 160 do Calasance É louco, viu O bichinho tá com barulhinho da hora, mano Dá pra dar uma Dá pra dar uma chaveada, não é não? Tomar uns enquadros Já tomou alguns enquadros, já? Com ela? Com dois só Hã? Com dois só Ah É porque quando Ih, caralho, buraco Porque quando tá de dois nessas motos aqui Os caras enquadram, né, mano Sei lá Mano, o Calasance tem mó cara de nóia Hã? Zoeira, rapaziada Zoeira Ai, caralho Caralho, ô gato, mano Tá, porra Vocês viram ali o cara da Audi Dá certo a peste ruim Caralho, mano Esse cara tá foda hoje, hein O cara voltando na contramão O outro entrando sem dar seta Olha que voca e bonita, mano Dá maluco Onde eu compro uma dessas? Onde eu compro? Vou entrar na frente desse cara aqui, mano Oi, cara Ai, cara Tóra Oi, cara Droga Oi, cara Caralho, mano O que que você está aí no meio das pernas Tá com... Está armado? Está maluco, filho Não, mano Eu tenho que evitar de frear, tio Você é louco Toda vez que eu freio Você vem pra frente assim Parece que quem finca a estaca Tô fora Tá doido Não rapaziada, tá maluco Dá uma freadona se o cara vem pra frente Dá aquela encoxadona Tá maluco Ai caralho Vambora, vambora Vambora Tá atrasadão Olha lá, não deu certo Tá importado Tá porra ali andando Sério, louco Tiguan Tá maluco Ali é o brabo Cê é louco E aí rapaziada E a motinha do Hunter Tá como filho Só no Fortuninha brabo Tá maluco Barulhinho bonito Gostoso Né não Já tá top Dá um grauzinho Só pra assustar o Luiz ali na garupa Vai ser da hora Dá um grauzão no corredor Igual nós faz de 600 Vai ser top Mas eu não manjo de grau não Rapaziada Precisa aprender Mano Devo ou não devo Devo ou não devo rapaziada Aprender a dar grau Queria hein mano Queria aprender hein Acho que eu vou falar com alguns contatos aí meu Falar aí com Falar lá com o Duende mano Acho que o Duende vai me Vou pedir pro Duende me ensinar Dar uns grau Brabo Ih carai Se liga Carai mano Se liga tio Ih mano Na volta eles vão fazer comando aí ó Tá maluco filho Cê é louco Já entramos em choque Porra pra ter descido Pra ter descido Tudo aquilo de polícia Falei tá porra mano Caralho Ó o pneu tá bom ainda hein Tá bom Não fez a moto derrapar ali Tá bom Tem que borrar um copinho meu Hã? Tem que borrar um copinho meu Ai carai Ó como é dessa aí que eu fui fazer trilha ó Pesada pra carai Pesada demais mano Mas é isso hein rapaziada Tamo junto Vou terminando por aqui Dá pra nós passar aqui? Não dá mano Não dá Não dá Não dá Eita o cara ali Caralho Você viu? O cara tá dando um pagodão monstro ali dentro do carro Mano Cê é maluco Vai lá filho Não vou passar não Mas cê é louco hein Mas é isso rapaziada Tamo junto hein mano A gente volta num próximo vídeo aí Vai Ducato Vai Ducato Ajuda nós Eita porra Eita porra Eita carai Eita porra Ai carai Acontece tio Acontece Mas é isso mano Até o próximo vídeo hein Ih olha lá Não fez nada Não fez nada Tá de boa Nossa o cara ainda vai dar um mel mel pra sair ó O cara ainda deu um mel mel pra sair Mas é isso mano Terminando o vídeo daquele jeito Ai carai Vamos que vamos hein mano Até o próximo vídeo rapaziada